Já estamos de volta 5h28, vamos falar de coisa boa, vamos dar uma aliviada porque hoje é dia de São Lázaro, protetor dos animais. Mas a realidade de muitos bichinhos ainda precisa de muita intervenção divina. Ainda bem que tem crescido o número de pessoas que cuidam dos animais. Um exemplo disso é que tem moradores denunciando regras rigidas de alguns condomínios referente à criação de animais. Há denúncia até de maus tratos com os bichinhos. O piloto de avião Fernando Bezerra reclama do regimento interno do condomínio onde mora. Em casa ele tem seis cachorros e dois gatos. Todos são criados dentro do espaço residencial. Essa foi uma das regras impostas pela administração do condomínio. Caso o animal precise sair, só se for com focinheira. Nós somos contra isso aí, de o cachorro ter que usar focinheira. Focinheira é uma coisa já comprovada que é prejudicial ao cachorro, à saúde dele, ao bem-estar dele. Então você pegar, colocar uma focinheira no cachorro para ir passear, você continua tendo o animal preso de certa forma. Cadê a liberdade que ele tem? Fernando conta que há uma briga dos moradores com a síndica do condomínio e denuncia que alguns gatos sumiram do local. O que nós temos visto aqui no condomínio é o sumiço de gato. Tanto do nosso Batman aqui, que sumiu, quanto outros gatos que a gente observava na rua, não tem mais. Acabaram-se os gatos que ficavam soltos por aí. O regimento interno de um condomínio é aprovado pela maioria dos moradores em assembleia. Alguns acabam aprovando regras sem embasamento nas leis. O doutor Jaime Benchaia explica que os animais podem conviver livremente dentro da lei, desde que não ofereçam perigo aos demais moradores. Só pode ser proibido o animal, aquele que gera risco à saúde, à segurança da vizinhança, e que causa perturbação e incômodo aos demais moradores. As famílias que se sentirem prejudicadas por regras de condomínios podem recorrer judicialmente para tentar resolver o problema. Qualquer ameaça no direito da pessoa, ela pode recorrer ao judiciário. É um artigo que está na Constituição, o artigo 5º, inciso 35, que é um princípio da inapastabilidade do poder judiciário, que toda pessoa que se sentir ameaçada pode recorrer ao judiciário. E a gente continua a falar sobre o mundo dos pets. Você aí, que quer oferecer uma boa qualidade de vida para os animais de estimação, o cuidado vai além da alimentação e moradia. Quem vai falar sobre isso é a doutora Railana Martins, veterinária, nossa convidada de hoje aqui no 6 Horas Notícias. E você de casa também pode participar, mandando a sua pergunta, o seu comentário aí no nosso WhatsApp ou pelo Facebook, viu? Doutora, quem se propõe a ter um animal de estimação, quais são os primeiros cuidados que esse dono deve ter? Bom dia, Gabi. Como você já tinha falado antes, não importa só você dar casa, moradia e comida. Você tem que ter paciência, tempo. O cachorro faz xixi, faz cocô. Então, você tem que ter tempo para isso, tempo para cuidar, tempo para dar carinho. Não adianta só dizer que vai dar... Muita gente dá de aniversário, Natal, presente para filho. Acontece que o filho não consegue cuidar e aí o bichinho fica de escanteio. Ou você tem um filho e aí não quer mais olhar o bichinho. Então, o cuidado vai bem mais além do que só dar água e comida para o cãozinho ou para o gato. Legal. E também tem as vacinas, né? Que são necessárias. Quais são as mais importantes e para que serve? Pois então, as vacinas. Os filhotes podem tomar a vacina a partir de 30 dias de vida. Ele começa com a PUP, que ela é exclusiva para parvovirose e sinomose. Com 45 dias, o cão já pode tomar a V10 ou V8, que seriam também de parvovirose, sinomose, coronavírus, adenovírus. As doenças mais infecciosas para o cão. Aí, a partir dos 4 meses, temos a raiva e também temos a vacina de gripe para o cãozinho também. Mas o protocolo, o mais importante, seriam as virais e a antirrábica. E também existe a da giárdia, que combate também a giárdia, também é muito importante dar para o seu cãozinho. A gente tem uma tabela aí, né, diretora? Vamos mostrar na tela? Aí são as tabelas de vacinações para os cães, né? A partir da sexta semana, né? Isso. Como vem ali da sexta, oitava semana, a V8 e a V10, né? Que como eu falei, é sinomose, hepatite infecciosa, adenovírus, coronavírus, parainfluência. Aí, com 15, com 21 dias, se faz a segunda dose da V8 e da V10, que é o reforço. Pode se fazer a gripe canina junto com a giárdia. Após 21 dias, se dá a última dose de reforço. Mas tem alguns estudos que dizem que você prolonga até a quarta dose. E aí repete a da gripe, a da giárdia e a antirrábica. Então, o protocolo seriam seis vacinas no início e depois o reforço seria só anual. Anualmente, a pessoa dá só uma dose de vacina. Uma dose da V10 ou V8, uma dose da gripe, uma dose da antirrábica todo ano. Tudo isso no consultório? No consultório veterinário. Perfeito. Agora a gente pode falar sobre a castração, né? Até que ponto a castração é importante para o animal? A castração, ela é muito importante para o animal. A castração numa fêmea previne câncer de útero. E no macho, câncer de próstata, como nós. Então, é muito importante. A partir dos seis meses de vida, já é indicado a se fazer a castração. Tá bom? Agora, assim, se for um animal já mais idoso, com alguns problemas, então, não queira castrar já depois. Castre o mais antes possível, porque vai fazer muito bem para o seu cãozinho. Depois dele, se tiver filhotes, talvez, pode castrar ou antes? Pode, não. Pode castrar. Se você quer castrar, pode castrar. Não tenha medo de castrar nem o macho, nem a fêmea. Castre, isso é um amor, isso não é uma maldade, é por amor isso. Perfeito. A gente convida o Bruno agora para participar com a gente. Agora, doutora, eu tenho uma série de perguntas aqui no nosso script que foi preparada, mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu acho que já ouvi pessoas falarem, até especialistas mesmo. O cachorrinho, né? Tem gente que põe o lacinho, a gravatinha, a roupinha, o sapatinho. Ou seja, deixa todo periquitado o pet. Eles gostam disso, doutora? Isso faz bem para eles ou não? Não muito, né? Porque às vezes acaba que tirando é igual a criança. Você tira a particularidade dele estar andando na rua, né? Às vezes de querer se coçar, alguma coisa assim. Mas tem campos que quando você acostuma desde pequeno, acaba que eles gostam. É mesmo, é? É. Acaba que ele já sabe. Quando você pega a roupinha, ele já vem correndo para botar a roupinha. Agora eu queria falar do comportamento do animal dentro de casa. A gente sabe que às vezes logo quando ele chega, ele faz as necessidades dele ali, né? Em um cantinho não apropriado. Como é que a gente pode educar esse animal? Então, quando o animal é filhotinho, é um pouco mais fácil. Você pode comprar... Tem tapetes higiênicos, tem jornais, tem uns tapetinhos, uns banheirinhos elevados que chamam para o cão. Onde você pode botar uns produtinhos que chamam pipidog, essas coisas assim, para você atrair o seu cãozinho para ali. Às vezes, você pode até restringir o cãozinho numa área para ele se acostumar com aquilo, de fazer as suas necessidades naquele local. Agora, uma pessoa que deixa o cão sozinho o dia todo em casa é mais complicado. Porque o cãozinho vai ficar com raiva. Então, ele vai querendo ou não fazer o cocô, o xixinho fora do seu ambiente. A gente vai dar uma pausa aqui na entrevista, porque nós falamos de abrigos, né? Falamos de pet shop, agora vamos falar de canil. Você sabe como funciona um canil? O repórter Luiz Rodrigues explica para você como é que funciona tudo isso. Vamos ver. Com sede no bairro do Tarumã, o Cantil Rios existe há 18 anos. Jean Corrêa é o proprietário e adestrador. Ele conta como essa paixão para cuidar dos pets surgiu. Comecei a ver a necessidade do pessoal não ter tempo para trabalhar os animais. Então, eu acabava que eu fazia treinamento na residência da pessoa duas vezes durante a semana. E como eles não tinham a necessidade, eles não tinham tempo para exercitar semanalmente, eu resolvi montar um centro de treinamento, onde os cães ficam comigo durante a semana, passando por treinamento. Apaixonado por cachorro desde criança, Jean conheceu um amigo que era adestrador com 13 anos de idade. Foi quando ele começou a treinar os cães e com 17 se especializou. Hoje eu tenho para mais de 40 seminários de adestramento, inclusive especialização no Canadá. O canil hoje possui 48 cães e diariamente eles passam por aqui pelo centro de treinamento, para quando encontrarem o seu dono, eles estejam prontos para ir para casa, como aconteceu com a Aurora. Fazia bastante tempo já que eu e minha esposa, a gente estava atrás de um cachorro, né, da raça Golden. Só que até então ninguém sentia confiança, né, em alguns criadores aqui de Manaus. E por incrível que pareça, eu encontrei a Aurora numa postagem do canil do Jean, né. E aí, logo em seguida, entrei em contato com eles e vim aqui ver a Aurora. Logo assim, a gente ficou apaixonado, cara. Foi amor à primeira vista, não teve como dizer não. Júnior fala ainda que o amor que sente pela cadela não é um amor de um dono para cachorro, e sim de pai para filha. Com tanta fofura assim, dá até a vontade de levar um para casa. Mas antes, um recadinho importante. A pessoa tem que saber qual a necessidade dela, se ela quer um cão para guarda ou quer um cão para companhia. Se ela tem área para aquele cão ou se ela mora em apartamento. Então, é muito importante comprar um cão com pedigree, porque todo cão, ele tem um melhoramento genético. A cada raça, ela tem uma finalidade, como o Rottweiler, que é um cão para guarda. Tirou suas dúvidas? Então corre e vai adotar o seu cãozinho. Que bacana, né. A gente sabe que o número, inclusive já mostramos aqui no nosso 6 Horas Notícias, que o número de pets é muito maior do que as próprias crianças dentro de casa. Doutora, é importante adestrar o animal, é disso que a gente estava falando. É importante essa dedicação, não é? Sim, é muito importante. Um cão adestrado é fantástico, sabe? Não que não vá ter falhas, é lógico, é um animal, querendo ou não. Mas um cão adestrado, você consegue ter o manejo dele muito mais fácil do que um cão que não é adestrado. Hoje em dia, aqui em Manaus, nós não temos muita gente que trabalha nesse ramo, né? Mas é muito importante fazer o adestramento do seu cãozinho. Aquele cãozinho que você mora em apartamento, que não se controla, que late, que atrapalha os vizinhos. Então, é muito importante o adestramento, sabe? Então, é fundamental o adestramento. Doutora, qual é a média de banho nos animais? Uma vez por semana, duas vezes? Isso, não. Uma vez por semana. Às vezes tem aquele proprietário que quer dar duas, três vezes. Só uma vez? Só uma vez por semana, assim. Ele precisa ter na pelezinha dele, todo, vamos dizer, o sebo, né? Então, é importante não estar dando banho, a não ser em casos medicinais, em casos do animal ter algum problema de pele. Aí, sim, aconselha-se o banho de até três vezes na semana, com medicamento. Então, sim, você aconselha-se. Mas o banho, o aconselhamento é que seja semanal. Ainda mais aquele pet que vive ali no apartamento, criança, o banho é semanal. Legal. Agora, a gente pode falar sobre a alimentação desses pets. Existem rações para cada faixa etária de agitividade? Sim, a ração vai desde, vamos lá, da papinha do desmame, quando você já está desmamando o animal, até a sua fase sênior. Então, tem a papinha de desmame, aí depois se passa para a ração de filhote, aí quando ele atinge 12 meses vai para a ração de adulto, quando ele já está lá pelos sete, seis anos, já vai para a ração sênior. E aquela comida caseira que a gente come, pode ou não pode? Não, aquela comida caseira que nós comemos não pode. Vai muito de veterinário para veterinário, de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, não indico muito a alimentação natural, porque eu acho que se já fizeram a ração, ela já vem ali própria, para o cãozinho comer. E, às vezes, a alimentação natural, você quer viajar, você precisa deixar o cãozinho. Então, você tem que deixar aquela comidinha. A comida pode estragar, pode dar alguma coisa no cãozinho. Então, a melhor forma de alimentar o seu cãozinho é mesmo com a ração. Perfeito. Essas foram as dicas da veterinária Railana Martins. Muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes aqui com a gente. Obrigada. E você já pensou em adotar algum animalzinho que já foi maltratado ou abandonado? Alguns abrigos estão lotados e precisam de mais pessoas dispostas a ajudar. Princesa passou por um grande trauma. Ela estava no incêndio de educandos e acabou sendo abandonada logo após a tragédia. Ela chegou no abrigo com queimaduras e bastante machucada. Agora, curada dos ferimentos, ela aguarda por um novo lar. Ela já está pronta, já sarou tudo das patinhas. E aí, a gente tem vários animais e a gente recomenda que as pessoas adotem os animais de rua, porque a gente quer achar um lar para todos eles. Davi, que tem seis anos, acabou contraindo uma doença que lhe deixou cego dos dois lados. Ele atende por estímulos sonoros. Davi também está para adoção. Apesar de ele ser cego, ele brinca, é carinhoso. É um animal muito bom e divertido, né? Williams cedeu o espaço onde mora para abrigar animais que passaram por situações de risco. Aqui, eles são vacinados e vermifugados e ficam à disposição de quem pretende adotar o animalzinho. O local comporta 26 cachorros e 15 gatos. Aqui, eles brincam e levam uma vida saudável. Imagina você assistir a uma partida de footdog. Os gatinhos têm apartamento próprio. Eles estão sob a responsabilidade da ONG Pata Manaus. Os animaizinhos precisam ser adotados para que outros possam ter a mesma oportunidade de tratamento no local. Quem tiver algum interesse em adotar um animalzinho, basta entrar em contato com a ONG Pata Manaus pelo número 98145 1111. E agora nós vamos falar ao vivo com a repórter May Chapiama, direto da igreja de São Lázaro. Ela vai conversar com um estudante de veterinária, defensor da causa dos animais. Ele está fazendo um abaixo-assinado para que os animais não sejam mais vendidos em condições inadequadas. Como é que é isso? May Chapiama explica para a gente. Estou de volta novamente. Bom dia a todos. Novamente, nada para falar de ocorrências policiais. E sim de uma ação muito nobre, muito bacana, que precisa de pessoas enganjadas para apoiar. É uma ação que visa criar uma lei municipal em favor dos bichos. Eu estou aqui com o João Sarmanho, que é estudante de veterinária e vai falar mais sobre essa ação. Bom dia, João. Fala um pouco mais dessa ação para quem está em casa. Bom dia. É como você falou, essa ação requer uma iniciativa para criar, para estimular uma lei municipal e estadual visando a eficácia da resolução criada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que preza o quê? A boa condição do animal de estimação que está à venda. E a iniciativa também especifica a proibição de vendas de animais com menos de dois meses. Porque o que acontece? Os animais de menos de dois meses ainda não completaram o quadro de vacinação viral. Então, uma clínica veterinária recebe um animal doente, por exemplo, com sinomose. Antes até mesmo de diagnosticar a sinomose, já pode correr risco de passar para o filhote, paninhada toda. Então, fica cada um no seu lugar. A clínica veterinária com os veterinários, a pet shop com os produtos. E o empresário que quiser vender animal de estimação tem que ter uma estrutura, um canil. João, tudo isso, essa iniciativa, porque você gosta dos animais? Sim, eu sou estudante de medicina veterinária, né? Eu pesquiso muito, eu leio muito. E essa parte de bem-estar animal veio me criando, veio me alertando, né? Eu acho que todo médico veterinário tem que estar aí à disposição para essa causa do bem-estar animal. Ok, João. Olha, Bruno Gabi, muito nobre essa causa e a gente espera que logo mais a gente noticie aí que ela virou-se uma lei municipal e estadual. Bruno Gabi. Agora, May, como hoje é dia de São Lázaro, tem programação especial aí na paróquia, eu sei que vai paralisar Manaus aí, porque muita gente é devota, né? Principalmente pelos bichinhos, não é isso mesmo, May? Bom, eu estou aqui em frente à igreja de São Lázaro, que fica no bairro do São Lázaro, na zona sul de Manaus, e logo mais às 8 horas da manhã tem a benção dos animais. E você aí de casa que quer trazer o seu animalzinho aqui para receber a benção do padre, ainda dá tempo, corre para cá, às 8 horas começa, então não tem desculpa. E às 17h30 tem a procissão do São Lázaro, mas meio-dia também tem o almoço do santo também aí com todos os animais. Então, hoje é o dia de programação de São Lázaro, o protetor dos animais. Então, traga o seu bichinho que ainda dá tempo. Eu ainda estou pensando em dar um pulinho aqui mais tarde para trazer a mora, viu? Bruno, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Quem que ela vai levar? Quem que ela vai levar a mora? Eu não sei o que ela vai levar. Obrigado, May. Até mais tarde, viu? A May vai fazer a cobertura aí das ocorrências policiais durante o dia para estar 10h15 aqui no Namira. Vem para cá, Gabi, vem para cá, porque a gente vai agora falar do já acordei. Mas e aí, Gabi, tu gosta de animal? Claro, na casa do meu pai, eu não tenho cachorro porque eu moro em apartamento, né? Mas na casa do meu pai tem três animaizinhos lá e aí é sempre esse carinho, né? É uma coisa muito gostosa, né? Um amor muito grande. Depois que o meu faleceu aí alguns anos atrás, eu não tive mais não, mas eu admiro bastante quem tem animais. É muito bom ter esse contato, né? Porque tira a gente, nos distrai e realmente tem aquele afeto. Verdade. Agora vamos lá, vamos ver como é que você já está aí nas primeiras horas do dia. A gente já traz algumas fotos aí no nosso quadro. Já acordei, né, né, diretora? Alessandro Borges em serviço do Iranduba. Olha, Bruno. Também do Iranduba e participando aqui. Todo dia manda foto para a gente, muito bacana. Bom dia para você, bom trabalho, ligadinho aqui nas 6 horas de notícias. Olha, em seguida não é o jogador, mas vem aí o Romário 5 e 48 já aí todo, né, no estilo, mandando foto para a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui. Viu, Romário, continue com a gente todos os dias de segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Vamos lá para a colina Santo Antônio, a Letícia, que beijo gostoso. Muito bom dia para você e toda a sua família. Muito linda, né, Letícia? Agora vem aí, ó, Wallace e Paulo assistindo a gente aqui, ó. Wallace que já trabalhou aqui com a gente, muito obrigado aqui pela participação. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, são 5 e 49, daqui a pouco a gente volta com mais notícias e vamos ficar com imagens aí da igreja tão bonita, São Lázaro, padroeiro dos animais. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias, não sai daí não.